Alô, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária semanal em algum lugar do jardim, que traz sempre o pressuposto de que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim da noite de hoje, eu trago para vocês esta verdadeira flor da literatura espírita e que está quentinha, quentinha, pois saiu do pré-lo agora, que é a obra do querido escritor Wilson Garcia, ponto final, o reencontro do espiritismo com Allan Kardec. Essa obra foi lançada há uma semana num evento, numa mesa redonda na Rede Amiga Espírita, que participou, inclusive, um membro da nossa casa espírita, Casa dos Humildes, querido historiador Luiz Jorge Miraneto. E o livro trata do ruxenguismo. Tem como título ponto final, porque realmente ele propõe isso. E o ruxenguismo realmente é para ser colocado um ponto final, porque ele não divide mais nem a questão opiniática. Ele morreu por falta de coerência. Só que os fatos, os documentos de Canuto, as cartas de Kardec, de posse da FEAL, tem revelado muita coisa, aquele grupo místico lá da FEB, com práticas verdadeiramente impressionantes. Um ritualismo. Quem lê a obra vai ficar sabendo. Eu conheço o Wilson Garcia. O Wilson Garcia é um intelectual que tem um rasgo de raciocínio brilhante. Por ser um intelectual, uma personalidade muito firme, o Wilson não deixa também de ser polêmico em suas opiniões. Não concordamos com todas. Agora, ninguém pode tirar o valor da contribuição de Wilson Garcia para o movimento espírita brasileiro. Conheço pessoalmente o autor. Ele, há pouco tempo atrás, morou aqui em Recife. Então, por cinco anos, eu levava sempre o Wilson para palestrar na nossa casa dos humildes. O nosso ponto de sintonia sempre foi Herculano Pires. Eu adoro Herculano. O Wilson Garcia conviveu com Herculano, conheceu Herculano Pires. E o livro trata realmente de um momento triste da implantação do Ruxian Gris no Brasil. Só que até está um ponto no livro que o Wilson coloca o Bezerra de Menezes como aquele que, com mão de ferro, foi um dos que implementaram o ruxianismo. Bom, eu não vejo assim... Você não vê nas obras o Bezerra divulgando o ruxianismo. Eu trouxe aqui os três volumes de estudos filosóficos, os 600 artigos, aquele que foi escrito para o jornal O País, no Rio de Janeiro. Onde nos 600 artigos não há uma citação a Ruxian do doutor Bezerra de Menezes. E em todos eles a citação a Kardec. Mas a gente respeita o ponto de vista de Wilson Garcia no livro. É só esse detalhezinho, mas é uma obra de pesquisa. Pessoal, a gente tem que se acostumar. A pesquisa é assim. Ela vem levantar, trazer fatos desconhecidos do grande público, suscita, porque não deixa de ser a interpretação daquele que tem os documentos sobre as vistas. Então, vejam bem. E isso é importantíssimo as fontes primárias. As fontes primárias não podem esperar por intérpretes. Elas aparecem pronto. Então, o querido Wilson Garcia faz um trabalho que é uma contribuição histórica para o movimento espírita. E foi o último lançamento, o grande lançamento, desse ano de 2020. Então, indicamos, pelo valor histórico da obra, que leiam, ponto final, o reencontro do espiritismo com Allan Kardec. E isso é um reencontro mesmo. O Wilson foi muito feliz com o título, porque todos esses documentos estão fazendo com que o movimento espírita volte, se volte, completamente para a obra kardetiana, da qual jamais deveria ter se afastado. Só que, no caso aqui do Brasil, me permitam, não é nem um afastamento. Eu acho que, na verdade, nunca o movimento espírita, de uma forma profunda, mergulhou na obra de Kardec, como está a fazer agora. E isso é notável, sob todo e qualquer aspecto. Bom, pessoal, quero desejar que é o último, em algum lugar, do Jardim de 2020. Semana que vem estaremos aqui no ano novo. no ano bom. Não importa se o ano é novo. O que importa é que seja o ano bom de 2021 para todos vocês. É o que eu desejo. Um ano repleto de realizações espirituais. Estaremos aqui conversando, fazendo as nossas entrevistas, os nossos estudos da nossa Casa Espírita, que divulgamos no nosso canal também. E acompanhando esse trabalho lindo, maravilhoso, de tantos irmãos que, nesse momento da pandemia, estão aí a divulgar a doutrina, como diz o apóstolo João. A palavra de Deus viria pelas alturas. e ela desce hoje pelos nossos telhados, da grande rede mundial de comunicação, da vida virtual. Pessoal, então, fica aqui o meu agradecimento. Gratidão a todos. Então, paz e bem. Que Jesus amanheça em nossos corações. feliz ano novo de 2021 para todos. Um beijo na alma. Muita paz e Jesus nos abençoe.